E aí gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vocês vão me acompanhar em um dia inteiro e também é limpar o meu quarto e o meu coste, que tá tipo assim uma bagunça, mas eu tenho uma explicação. Antes de começar, agora são 10 horas da manhã, hoje é quinta-feira, eu tô acordada já faz muito tempo e eu ia começar a gravar esse vídeo uma hora atrás, porém a câmera estava sem bateria e eu como uma ótima youtuber, tá, vocês tem que me agradecer, deixei carregando e fiquei esperando carregar. Então agora nós vamos começar, o meu quarto tá muito bagunçado porque ontem eu fiquei o dia inteiro fora e antes de eu sair eu tava procurando as coisas e aí eu fui tirando tudo do lugar porque eu tava com pressa e ficou uma bagunça. E o meu guarda-roupa nem se fala, sabe? Tem roupa pra todo lado. Então bora porque hoje eu tenho que fazer muita coisa e o meu quarto tem que tá arrumado e eu quero arrumar agora na parte da manhã, duas horas eu vou pra academia e à tarde eu tenho que gravar outro vídeo. Bora lá, vou mostrar pra vocês como que tá a situação. E sim, praticamente todos os vídeos aqui do canal são arrumando o meu quarto porque ele tá sempre bagunçado e eu não consigo manter ele arrumado, não consigo. Sou aquela pessoa que vai fazer alguma coisa e eu faço uma bagunça e deixo a bagunça. Então assim, é um ciclo vicioso, eu arrumo hoje meu quarto, eu sou muito boa pra arrumar, arrumo rápido, aí daqui dois dias ele já vai tá bagunçado e eu tenho que arrumar de novo. Então o que vocês mais vão ter aqui é vídeo arrumando quarto e closet. Tá, começando por aqui que tá ok, só tá as coisas da cama, né, travesseira, almofada. A cama eu ainda não arrumei porque eu deixei pra arrumar com vocês. E aqui, gente, gente, o que rolou? O que rolou? Passou um furacão. Esse negócio eu deixo todas as minhas pulseiras e ele fica lá no meu guarda-roupa. Eu já tô com a roupa da academia porque, né, já queria pôr e ela é confortável pra arrumar quarto. Eu sempre começo pelo meu quarto e colocando música, então eu vou fazer isso. Eu não sei como que algumas pessoas não gostam de música, sabe? Pra mim, tudo tem que ser com música. Fica muito mais fácil de você concentrar e fazer as coisas e também Ariana The Weekend atrapalhando o meu vídeo. Um rolê chique. Enfim, música da animação, pelo menos pra mim. Eu fico muito mais animada pra fazer as coisas, então coloca esse tipo de música que eu gosto, sabe? Pop. Na verdade, qualquer tipo de música, mas eu não gosto de colocar a música calma. Porque aí não vai me dar animação, né? Então vamos lá. Antes de continuar, queria falar rapidinho aqui que a Sala do Saber é um curso online que tá na promoção, gente. Gente, aproveita e o nosso cupom de desconto tá valendo 15%. Pra quem não sabe, eu uso a Sala do Saber já faz muito tempo e eu sou apaixonada. Eu indico pra vocês desde 2020. Então, assim, vale muito a pena. Tem vários planos que vocês podem olhar lá, ver qual que é melhor pra vocês. Pra quem tá estudando no Ensino Médio, Ensino Fundamental, Ensino Superior, Preparação pra Enem e Vestibulares. Assim, incrível, tem instituto, tem exercícios, simulados, apostilas, Smart Planner, cronogramas. Aproveita e que o nosso cupom vai tá valendo 15% até domingo e depois volta a ser 10%. Vou encher minha garrafinha agora porque tá sem água e só é produtivo quem se hidrata. Agora vamos pra parte que tá bem tensa. Olha que alívio, meu senhor. Ainda falta organizar algumas coisas dentro, sabe, das gavetas, que tá um pouquinho bagunçado. Mas agora eu vou levar as coisas que estavam aqui em cima e que fica lá no quarto. Que são isso aqui, mochila, boné, necessaire. Gente, agora eu vou arrumar o guarda-roupa. Aqui já tá muito bagunçado, não vou mostrar tudo. Porque, sério, tá muito bagunçado. Então eu só vou arrumar e é isso. Falta guardar essas mochilas lá em cima do meu guarda-roupa, que tá todas aqui, literalmente. Gente, tá nascendo uma espinha aqui, ó. Tá vendo? No meu queixo. Então, ainda não terminei de arrumar lá o guarda-roupa. Falta algumas coisas. Eu não tô gravando lá, gente, porque é mais difícil gravar lá naquele quarto, tá? Mas, enfim, tô organizando tudo. Daqui a pouco eu já vou almoçar, porque eu tenho que almoçar meio dia pra conseguir na academia duas horas, né? Porque senão o estômago fica pesado. Hoje eu não sei o que eu vou treinar ainda. Tô com tanta dor nas minhas pernas. Que, sério, eu acho que eu nunca senti tanta dor, assim, nos músculos, igual eu tô hoje. Hoje, na verdade, não tô. Então, ontem tava bem pior. E como eu falei pra vocês, hoje eu pretendo gravar um vídeo à tarde. Eu ia lavar o meu cabelo inteiro, mas eu vou fazer aquele truque do cabelo oleoso, que eu lavar só aqui na frente. Porque, tipo, ele tá bonito, sabe? Eu lavei ontem à tarde, não fez nem 24 horas ainda. E ele já tá meio oleoso, sabe? Difícil. Aí eu vou lavar só na frente. Já deixei tudo aqui, que eu vou usar pra gravar. Mais tarde eu venho falar com vocês. Gente, eu já tô pronta aqui pra ir pra academia. O look é o que eu já estava, que eu mostrei pra vocês. Esse shortinho preto, esse top branco. Eu sinto muito calor na academia, então eu não gosto de blusa de manga e essas coisas. Oi, gente, cheguei. Meu braço tá ardendo. Nem sei se eu tomo banho primeiro ou se eu como primeiro. E meu braço tá tremendo, sabe? Me conta aí nos comentários se o seu cabelo é oleoso, se ele é seco, sabe? Porque eu tenho que lavar todos os dias, gente. Meu cabelo é muito oleoso. Ele sempre foi, assim, desde pequena. Meu braço tá ardendo. Fala sério, nem parece que eu lavei isso à frente do meu cabelo. Agora eu vou passar um óleo, né, pra ele ficar hidratado. E ele não tomei banho, né? Mas eu vou tomar. E eu vou fazer a comida primeiro, porque eu tô com fome. Eu fiz a escova, né, com aquela escova lá, que vocês viram. E agora o cabelo fica caindo pra frente, sabe? Eu vou fazer uma crepioca, porque me deu vontade. E é muito bom. Eu, na verdade, nem sei se tem banana, né, e precisa de banana. Eu vou olhar aqui agora. Gente, tem banana, então eu vou fazer minha crepioca. É muito fácil, é só colocar ovo, a metade da banana amassada. E uma colher de tapioca. E aí você mistura tudo, coloca na frigideira, vira. E depois você coloca os toppings, que eu gosto de colocar pasta de amendoim e banana. Tipo, o resto da banana. Vou fazer e já mostro pra vocês como que vai ficar. Já tá pronta. Ficou assim. E normalmente eu coloco ela, tipo, dobro ela no meio pra colocar as coisas. Só que como hoje ela ficou um pouco mais grossa, porque eu não achei a frigideira maior, eu vou deixar ela inteira mesmo. E vou passar pasta de amendoim nela inteira. Vou usar essa aqui. É a minha pasta amendoim favorita da vida. Sério, eu amo, amo muito. Já tá até acabando. Eu tenho que comprar outra maior. Eu passo em tudo. Ai, vai acabar agora, gente. Porque eu gosto de passar bastante. Tem vários outros sabores, mas esse aqui é o meu favorito, sério. Nossa, é muito bom. Vocês não têm ideia. Ó, gente, eu passo bastante, porque fica uma delícia. E agora eu vou colocar a banana em cima. Esse lanche aqui é um daqueles muito fáceis e gostosos, sabe? Porque é bem fácil de fazer, né? Você precisa de poucos ingredientes. Pronto, agora eu vou comer rapidão aqui, porque eu já tô atrasada. Já são quatro horas. Mas já era pra eu estar gravando o próximo vídeo e ainda tô aqui. Já tô aqui no meu quarto. Eu vou começar a fazer minha make pra gravar. Tô pronta, gente. Agora eu vou lá gravar esse vídeo. Provavelmente eu vou demorar, então mais tarde eu volto. Vocês não sabem o que aconteceu. Só acontece comigo mesmo. Estava plena gravando o vídeo e do nada todas as ring lights, todas as luzes apagaram. Aí eu pensei, né? Pronto, queimou tudo. O que aconteceu, né? Fui ver, caiu energia aqui no bairro. Não tem como eu continuar a gravar sem a luz, porque meu quarto fica bem escuro. Vocês podem ver se eu tocar a luz na janela. Ele não fica tão assim claro. Eu vou ter que esperar, não sei que horas que vai voltar. Ai, não é dia, não sei o que aconteceu. Aí agora eu vou ter que ficar aqui sentada esperando a luz voltar. Que legal, que legal. Voltou, graças a Deus. Ficou só cinco minutos apagado. Obrigada, Deus. Obrigada. Nossa, eu gostei, hein? Dessa cor aqui. Achei que ficou muito bonito. Gostei. Esse vídeo que eu gravei hoje, eu não gravei ele inteiro. Então vai demorar um pouco pra sair. Provavelmente lá pro final do mês, tá bom? Nem eu tenho que gravar outras partes. Agora eu vou arrumar, né? Tudo que eu mostrei no vídeo. As roupas, tudo da Shein. São quase seis horas. Vou comer de novo, porque eu já tô com fome. Mais tarde, sete e meia, eu tenho uma reunião presencial do AJC. Pra quem não sabe, eu sou católica. E eu participo do AJC, que é o Encontro de Jovens com Cristo. E hoje a gente tem uma reunião, porque o encontro tá chegando. E eu sou coordenadora, enfim. Tenho que ir lá hoje. E aí depois das sete e meia, meu dia praticamente acabou, né? Porque eu vou ficar lá na reunião, vou chegar e vou dormir. Então antes disso, eu quero fazer algumas coisas ali no meu planejamento. Ver o que eu preciso fazer nessa semana e semana que vem. Mas agora, primeiro eu vou arrumar isso aqui e comer. Então aqui tá a minha semana, gente. Esse aqui é o meu planner. Eu uso o planner degravitando, que é esse lindo aqui. Infelizmente não tem mais, já acabou. Mas vai ter um novo lançamento. E normalmente esgota muito rápido. Então fiquem de olho, que eu tô sempre postando por aqui e lá no Instagram, tá bom? E aí eu vou decorando, sabe? Eu gosto bastante de colocar adesivo, que são todos degravitando também. E escrevendo bem básico, assim. A minha decoração são os próprios... Ô Jesus amado, tô dando uma notificação. Mas enfim, a minha decoração são só os adesivos. Às vezes eu escrevo uma coisa ou outra assim, mas é mais raro. Então eu vou ver aqui, anotar mais algumas coisas nesse planner mensal. Que pra mim facilita muito, sabe? Pra ter os compromissos marcados certinho. Gente, esqueci de gravar antes. Eu cheguei agora em casa, são meia-noite. Já coloquei pijama, lavei o rosto, fiz minha skincare, que eu não durmo sem fazer skincare. Já tô indo dormir. Oi gente, acordei já faz uns 10 minutos. Então depois que eu acordei, eu fui me arrumar, fiz minha skincare, lavei o rosto, couvei os dentes. E já fui fazer meu café da manhã também, que foi dois pães integrais de forma, com requeijão e frutas. Eu sei que requeijão, gente, não é muito saudável. Mas sabe, eu gosto muito e às vezes não tem problema uma vez ou outra. Não é um problema. No meu planejamento de hoje tá pra gravar esse vídeo, é editar esse vídeo e postar hoje. E também eu tenho uma festa julina também. Amanhã também, domingo também. Enfim, aí hoje eu vou à noite e tenho que ir na academia, que eu vou escrever aqui agora. Gente, quase esqueci, eu tenho o buço hoje 12h15. Eu não sei que horas eu vou na academia ainda. E é isso, gente, vou finalizando esse vídeo por aqui. Se você gostou desse vlog, deixe o seu like, seu comentário, se inscreva no canal e me siga lá nas redes sociais. Um beijo.